E logo após a liderança da Juliette, Rodolfo reagiu bem, ficou bastante feliz e até revelou um interesse em conversar com Juliette após o reality. E disse mais, disse que acha ela muito bonitinha. Bonitinha? Ele disse isso mesmo, bonitinha. A Web, que não perdoa nada, nenhuma fala, e achou isso desnecessário, achou essa palavra bonitinha que não combina com a Juliette. Porque bonitinha, como diz o ditado, bonitinha é uma feia arrumada. E aí, gente, o que vocês acharam desse pronunciamento de Rodolfo, bonitinha? Ele se colocou bem ou ele foi infeliz com a palavra aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. E será que a Juliette, quando sair, vai querer conversar com ele? Conversar eu acho que vai. E não sei se vai querer ficar com ele. Mas lá na casa, agora ela parou um pouco, mas ela ficava pensando nele direto, quase 24 horas. Agora ela não pensa tanto, mas de vez em quando ela ainda lembra do Rodolfo. Por conta que ela não fica lembrando ainda, por conta do Fiuk. Mas de vez em quando ela lembra, sim, do Rodolfo. E ela teve uma paixão platônica lá dentro por Rodolfo. E é isso. Eu te convido pra você ir aqui no canal e assistir mais vídeos. A gente soltou vários vídeos hoje. Esses vídeos que estão passando na sua tela foram postados aqui no canal. Então eu te convido para assistir e deixar aquele like.